Queridos passageiros da nave Revista Rural, é hora de mais uma viagem pelos campos do país, conferindo tudo o que o agronegócio tem de belo e interessante. Preparados? Então, confira os assuntos de hoje! Como plantar uvas no quintal de casa? O sucesso do cultivo de feijão calpi? E a força da sustentabilidade no nosso agro? Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Antes de chamar a primeira reportagem, eu queria te pedir uma coisa, tá? Já clica no joinha, se inscreva no canal e mande uma mensagem aqui nos comentários. Isso ajuda a gente a fazer um programa cada vez melhor pra você! Já clicou? Então vamos lá! Responda rápido! Dá pra cultivar uva em casa? Pois acredite, dá sim! Com os cuidados certos e algumas dicas valiosas, é possível ter um parreiral produtivo no nosso quintal. Unindo o útil ao agradável, ter um parreiral em casa garante uvas frescas, além de embelezar o seu quintal. Mas o seu manejo deve ser bem planejado. Atualmente, quais são as variedades de uvas que vocês cultivam aqui? Então, aqui, atualmente, a gente tem Isabel, Niagra, Rosada, Niagra Branca, Vitória, Núbia e Isis. Essas seriam as variedades mais adequadas pra quem pensa em produzir no quintal? Niagra e Isabel. E quem quer ter uma sem semente, poderia, com um cuidado maior, arriscar a Vitória. Quais são os cuidados que precisa ter diariamente com relação à irrigação, adubação? Em termos de irrigação, a gente tem que entender que a planta tem um ciclo dela. Então, por exemplo, junho até agosto, setembro, quem tem uma parreira em casa, as folhas caem, a pessoa entra em desespero, acha que a planta morreu ou não. Ela entra em dormência. Nesse tempo, você não irriga ela. Após isso, a gente fala assim, quando der aquela estiagem, você pode molhar ali uma vez por dia, mas, no geral, a chuva da nossa região já atende ela bem. Tanto que a maioria dos produtores não tem irrigação controlada. E com relação à fertilização, quanto em quanto tempo fazer? Como controlar? A gente tem que pensar que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é a correção do solo. Então, a calagem, isso é um calcário comum que a pessoa compra e fazer uma correção. Se a pessoa não quiser aprofundar, a gente fala assim, medir o pH, 7, esse tipo de coisa, a gente fala uma vez por ano ali, dá uma jogada de calcário em volta do pomar, já vai ajudar já. Isso vai trazer doçura para a planta. Quem quer começar do zero, seja para poder enfeitar o quintal, para poder ter as uvas ali para colher, qual seria a sua dica? O ideal seria a semente ou seria as mudas? Olha, quem quer começar do zero, eu diria assim, ir em um viveiro e comprar uma muda enxertada. Variedade, como eu falei, Niagala e Isabel, enxertada. Esquece uva por semente, esquece, às vezes, pegar estaca. Hoje a planta comprada, vamos dizer assim, vai variar aí de 25 a 50 reais. Não comprar muito grande, tá? Às vezes você vai pagar caro, desnecessário. E na sua casa tem que ter sol. Sem sol é muito complicado. Então, pelo menos três horas de sol por dia. Eu não vou falar melhor da manhã, mas é assim, cada casa tem uma situação. Então, pegando pelo menos três horas por dia, não existe limite. Qualquer lugar que você plantar, vai dar uva. Você mencionou as variedades que mais são adequadas para poder plantar no quintal, né? Mas, pode plantar todas elas juntas? Sim, sempre eu aconselho você misturar, tá? E uma coisa que eu falo por mim, nunca ter uma planta só, tá? Às vezes você compra uma muda que não é de qualidade, ou não veio bem, ou foi feita de semente. E aí, às vezes, a pessoa tem uma expectativa muito grande. E aí, ela fica cinco, seis, sete, oito anos. Nós temos uma planta aqui que a gente comprou com oito anos, e deu um, dois cachinhos. Então, a pessoa vai ficar muito frustrada. Então, eu falo, tenha pelo menos duas. Se uma não for, outra vai. E você pode misturar, conduzir sem problema. As pragas e doenças que atingem as variedades de uvas são as mesmas. Seja na produção caseira ou de larga escala, o que muda é o nível de sensibilidade de cada uma delas e o controle realizado. A gente tá vendo aqui na sua mão uma folha cheia de manchas e outros pontos aqui que também tá fora do comum, da saúde da uva, né? A gente tem alguns motivos que causam essas doenças? Isso, a gente fala assim muito, tem um tripé que fala, né, que seria o ambiente, o patógeno, né, e o controle. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês que a uva tem que ter um cuidado. Como toda planta, a gente tem um cuidado. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui a planta, ela tá muito, vai ficando fechada. Isso vai trazer doença. Então, a gente falou do sol. Se não tem o sol, ela vai se complicando. Então, a gente tem um ciclo. A primeira coisa que a gente faz, pegou a planta, é a gavinha. A gavinha é isso aqui, tá? É o primeiro foco que vem a doença. Vou até mostrar um aqui, olha. Vou tirar o galho inteiro pra você ver como é que ele tá doente. A primeira coisa que vem a doença é a gavinha. Essa é a antraquinose, tá? Quem tem em casa vai lembrar desses machucados aqui no galho. E, ao mesmo tempo, ele vai ver esse olhinho aqui na uva, tá? Esse é o mais comum. É a antraquinose, tá? Ela vai dar nas uvas. Até nas americanas ela vai dar. Devido a muitas chuvas, tá? Aqui, por exemplo, a gente já tem o milde. É uma outra doença muito conhecida nas uvas. Também devido a chuvas. Aqui, aproveitando o embalo, a gente também tem a ferrugem, tá? É esse pozinho amarelo. Você tem que tirar, enterrar, porque senão ele vai espalhar. Esse pozinho vai pra todas as folhas, tá? Você mencionou que o principal caos é a chuva. A gente não consegue evitar a chuva, né? Como que a gente consegue prevenir aí, evitando essas doenças? Olha, hoje, pra falar a verdade, pra quem é caseiro e tem um espaço pequeno, uma ótima solução a gente fala que é você proteger. É um telhadinho, é uma lona, a gente chama de cultivo protegido. Se eu aplico aqui 20 vezes ao ano um produto, no protegido eu vou aplicar uma ou duas vezes, tá? A doença também vai mudar, mas aí o controle é muito mais simples, tá? Essa é a maior dica. Se não, a gente fala que é o cuidado do manejo, tá? Eu vou colocar aqui do lado aqui. É o cuidado do manejo. A planta veio, é você saber conduzir, desfolhar, dar uma limpeza, fazer o sol penetrar. Aqui, por exemplo, olha, eu vou mostrar pra vocês um controle fácil que a gente tem da planta, tá? Aqui, olha, vamos dizer que começou o galho. Você viu que aqui tá muito carregado. Eu vou bem rapidinho. Isso aqui, olha, a gente tem que tirar. Isso aqui, olha, você tá vendo que a planta tá fechada. Eu vou mostrar, eu vou falar o que que é isso, olha. Agora, isso seria um cuidado já normal. Já vai aliviando ela. Aqui é a primeira coisa que a gente fala. Tirou a gavinha, isso aqui na axila das folhas, olha, você pode ver. Aqui tá a folha, aqui tá a folha, folha. Aqui do lado vem isso aqui que chama neto. Quando eu vou tirando, olha aqui como é que tá bem destacado. Olha, caixinho do lado, folha do outro, neto. Não precisa tirar todos. Às vezes a gente pode simplesmente podar um pedaço aqui e deixar um pouquinho. Mas ele é o responsável por fechar a uva. Fez sombra, veio doença. O sol não bateu no cacho, a doença vem. Isso é uma coisa quase que natural mesmo. Então o manejo é muito importante, olha. Quando eu vou tirando aqui, a planta vai abrindo. Daqui a pouco o sol vai vindo e ela agradece. Quando o sol vai penetrar e o sol vai dar doçura nos cachos também. Tem isso, tá? É legal a gente sempre tira uma folha, às vezes, ali do cacho. Pra o sol penetrar nele. Locais muito quentes, eu vou falar assim, norte de Minas em diante. Aí ao contrário, o sol pode até queimar. Mas aqui pra gente não. É legal o sol ter a visão. Outra coisa que a gente pode falar também das doenças aqui. é arejado, né? É um local que tem ventilação. Não é um local muito abafado. Então, um local de escolha é muito importante. Quem tem parreira em casa, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Sempre o pessoal pergunta, onde eu vou colocar a parreira de uva? Eu posso ter ela nessa altura. Eu posso ter na garagem, como vocês vão ver, muito alta. Eu posso ter na cerca de casa. Como aqui, olha. Eu dei pro vizinho de presente. Olha só o que ele ganhou. Então, eu posso conduzir a planta. Ela é uma trepadeira. Você pode ver que esse galho vem, olha. Eu plantei. Eu vou conduzir pra onde eu quiser. Desde que eu respeite um manejo ali, uma poda. Mas onde vai ter a produção, não importa. Se é embaixo, se é em cima. Inclusive, aqui, olha. Vou mostrar pra vocês. Ali, praticamente, é o segundo andar da casa. Eu colho uva lá em cima. Só que essa uva não tá num vaso lá em cima. Ela tá aqui embaixo. Nesse caso aqui, por exemplo, que tem as pintinhas na uva, o cacho perde todinho. Não. Essa uva, você pode comer tranquilamente. Pode? Pode comer tranquilamente. Por mais que a antracnose atacou. Tem uns cachos mais aqui. Por mais que ela ataca, você pode comer tranquilamente. Já umas doenças que são complicadas é a podridão. A gente vai ver num outro cacho lá em cima. A podridão já é complicada. Aí já perdeu mesmo. Aí, no caso, seria mais em questões, assim, de venda pro mercado, que não é agradável, né? Isso. Pela sintética. Quando o mercado vê uma uva... Eu vou tirar aqui pra você ver aqui. Tirar esse cachinho. Quando você vai levar isso aqui pra uma pessoa, ela vai ver, vai ficar com medo, obviamente. Mas aqui, pro nosso consumo caseiro, é super tranquilo. Olha, aqui uma situação bem comum, que a gente fala que a pessoa tem... São os pássaros, tá? Então, essas uvinhas aqui, os passarinhos, quando começam a doçura, eles já vão bicando já. Uma situação que, às vezes, o pessoal vai ver que é cheio de abelha, é fala de ralear o cacho, tá? Tem cacho de uva, isso são variedades, que o cacho fica mais cheio. Só, você pode colocar a mão aqui, que o cacho tá duro, ele nem se mexe. Sim, sim. Aqui, a gente tem uma tesourinha e a gente tem que vir realmente aqui, olha, tirando as uvas. Isso chama-se ralear. O legal é você, na época ali de outubro, fazer esse processo, ó. A gente vai deixando o cachinho mais solto. Senão, vai chegar uma hora que ele mesmo vai endurecer e vai estourar. Quer ver? Então, eu tenho que deixar o cacho bem ralinho. Aqui, pra quem tem dó de perder uva, é a verdade. Só que você perde uva, olha, o cacho já ficou solto. Então, ele ficando solto, ele vai, a baga vai crescer mais, vai ficar mais bonita, mais doçura. O que pode acontecer aqui, se ele ficar muito estrangulado, eu vou mostrar lá em cima, ele vai estourar. Vai fazer um melaço e aí vai vir um monte de abelha aqui. E aí, acabou o seu cacho. Aqui, na verdade, o controle é muito simples. A gente costuma usar, assim, coisas naturais, né? Estreco. A gente tem a época de maio, que a gente chama de adubação de inverno. Onde a gente realmente faz uma adubação geral no quintal. E uma vez por mês, a gente tem um chorume, que a gente aplica. Chorume, quem gosta de fazer aqueles resíduos alimentícios que ela sobra, vai sobrar um líquido, é esse que ele vai estar aplicando. Isso faz de adubação. E como eu falei uma vez por ano, a gente coloca calcário aqui. Aqui, a gente está com a matriz dessa plantação toda. Só que ela está com um probleminha aqui, né? Essas cascas velhas aqui, olha, elas guardam, na verdade, coxonilha, pulgão, doenças aqui. Então, ali, antes da poda, no inverno, a gente dá um banho de enxofre no lugar. Então, toda essa casca velha, olha, você vem com a mão, olha como é que ela solta fácil. E a doença se concentra aqui, olha. Então, você dá aquele banho de enxofre, chama ali, a gente fala ali o controle. Isso o produtor faz e o caseiro também pode fazer. E depois, vem a poda, tá? Um banho aqui e tira essa casca velha doença. Saber o momento ideal de colheita também é tão importante quanto o manejo nutricional e fitossanitário. Pois, se a colheita for feita precocemente, resultará em uvas azedas. Carlos, a gente vai fazer agora a enxertia, né? Conta pra gente pra que serve esse procedimento. Então, a enxertia, na verdade, é um processo que todo mundo usa, assim, profissional, né? Isso aqui nós temos o porto enxerto. Porto enxerto, na verdade, é uma uva resistente a doenças, mas que não dá uva. Inclusive, vou puxar aqui, olha, reparam, tá? Você dá, você tá bem. Olha, uma coisa que acontece muito comum, esse é o porto enxerto. E ele dá os caixinhos de uva. Tem pessoas que tem uma só parreira em casa e, de repente, ele tinha uva, saiu um brotinho do porto enxerto e cresceu. E aí ele dá muitos caixinhos, até milhares, às vezes. Só que seca tudo, não vinga nenhum. Se você tem isso na sua casa, você tem um porto enxerto. Como que a gente faz? O enxerto é assim, nós vamos transformar aquela sua qualidade de uva em outra qualidade de uva. Nós vamos mudar. Isso serve pra quem tem uma uva azeda, ou que não gosta, ou que quer realmente aprender, brincar ali e mudar. A enxertia não é só da uva, tá? A enxertia da goiaba, da manga, do abacate, tudo se faz isso. Dá pra fazer em casa? Tranquilamente. O que a pessoa precisa? Precisa de uma pergunta também interessante. A pessoa não tem o porto enxerto, mas ele tem uma uva já na casa dela. Ele pode fazer naquela uva que ele tem. Não precisa de ter o porto enxerto. Qualquer uva ele faz. Aqui, quer ter o processo e ele precisa de ter a copa, né? Então, aqui nós temos a parte de baixo e aqui nós temos a parte de cima. Então, essa parte de cima, por exemplo, aqui é uma melodia. É uma uva muito saborosa, muito saborosa. Nós vamos pegar aqui a parte de cima. Vou fazer aqui nesse enxerto que vocês estão vendo. A primeira coisa que a gente fala, pessoal, é escolher um diâmetro semelhante ao que a gente já tem. Pode ver que quase que casou aqui, né? Na parte de baixo, o que a gente vai fazer é que é um processo de cunha. Vamos pegar a parte mais chata e vamos abrir aqui. Isso aqui a pessoa tem que tomar muito cuidado, senão vai o dedo embora. Isso acho que seria a parte mais perigosa. E a gente abre, olha, essa parte. Pode ver como é que ficou aqui. E essa é a primeira parte de baixo. Na parte de cima que a gente escolheu, isso aqui chama gemas, tá? Vamos escolher uma gema, olha, bem enxadinha, bonita. Cortar um espaço aqui abaixo. Aqui. E aí, aqui a gente vai fazer o processo invertido. Eu estou fazendo com esse aqui, mas você pode fazer com estilete, tranquilo, tá? E aqui a gente vai afinar. Vou pegar aqui. Vou fazer o processo aqui. Dos dois lados, né? E a gente vai procurar deixar fino para que encaixe lá. Aqui. Ó. Viu como é que ficou? Ó. Então a gente tem aqui as duas partes, né? E a gente simplesmente vai fazer isso aqui. Ó. O que que é o segredo aqui que a gente fala? É... Não importa se aqui é menor ou maior. O que é importante é um lado bater casca com casca. É isso, é o sucesso do enxerto. E um pouquinho aqui você deixa para fora. Não precisa de colocar tudo para dentro, tá? Fez essa etapa. A gente vem... Eu vou usar isso aqui. Mas na sua casa você vai usar um veda rosca. É o mais fácil. Aqui também seria interessante quando você vê na televisão um barbante. Como a gente vai fazer um outro processo aqui que o pessoal está adorando. Não vai precisar. Aqui o pessoal podia usar um saquinho de... Já viu aquele rabiola de pipa? Sim. Você podia usar uma rabiola de pipa. Aqui a função é simplesmente hidratar. É uma espécie de plástico filme? Isso. Esse é um plástico filme, mas tem o profissional. Aqui a gente está usando um simples para vocês poderem dar uma olhada. O legal é o veda rosca, tá? Eu adoro. É que a gente fez tanta aula aqui que... Acabou. O veda rosca foi. Ó, você pode vir aqui. E aqui em cima você vai dar uma fechada para não apodrecer aqui em cima. O importante é aqui ó. A gema fica aberta, tá? Aí agora vem um segredo aqui que é o que a gente está amando, tá? A gente vai pegar um copinho aqui. Deixa eu virar copinho. Fazer um furo aqui embaixo, olha. Fazer um furo aqui. E a gente vai passar ele aqui. Passar aqui. A gente depois vai dar uma travada. E aqui o que eu vou fazer com ele, olha. Eu vou simplesmente cobrir com pó de serra. Vamos jogar até cobrir. O que que você vai simular isso aqui? Isso aqui vai simular como se estivesse na terra. Dentro da terra. Só que ele está visível. Então olha. Daqui uns dias vai começar a brotar. Um galinho desse aqui vai começar a brotar. Aí eu posso vir tirar o copinho. Esse aqui é o nosso enxertia. Então daqui pra baixo era um tipo de uva. Aqui pra cima outro tipo de uva. Além da ideia de plantar e colher. O projeto Plantar em Casa promove diversas experiências. Mostrando o quanto temos a aprender com o ciclo de vida das plantas. Carlos, conta pra gente como que iniciou a sua história cultivando uvas. Rona, é interessante porque muita gente acha que eu trabalho com isso. Viverista, abrônomo. E na verdade a gente tem isso como hobby. Minha área é casamentos, festas e eventos. Só que eu comprei uma parreira uma vez. Por comprar mesmo. Uma coisa assim que meu pai tinha na casa dele. E aí essa parreira de repente começou a frutificar. Muito bonito. Mas começou a dar doença. Antracnólica, as pontinhas pretas. E aí eu me desesperei. Nossa, quanta uva e doente. O que que eu faço? Com muita pesquisa eu encontrei um senhor chamado. Um anjo chamado Sérgio Semerdijan. Nosso mestre até hoje. E aí eu fui atrás dele e descobri que ele tinha um trabalho voluntário. Daí então tudo que a gente faz aqui é seguindo os princípios dele. É um cara assim, é um pai pra gente. E tudo vem dos ensinamentos dele. E daí em diante só aumentou. A gente começou a multiplicar do jeito que a gente aprendeu. É um multiplicar esse conhecimento também de forma voluntária a todo mundo. Então daqui já saiu milhares de... Assim, a gente já visitou produtores que começaram de um galinho que saiu daqui. E é uma alegria muito grande. E a gente continua aí. E hoje a gente saiu daqui e tá com a escola do plantar em casa. Pro pessoal poder ir lá e aprender. Não só uva, mas fruticultura, plantas medicinais, abelhas, plantas nativas e sem limite. Voltado à natureza mesmo. Tudo orgânico. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem. Queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. O Paulo Cesar Oliveira Silva pediu uma reportagem sobre o cultivo de plantas ornamentais em casa. Boa pedida, Paulo. Vamos correr atrás. O Eliel de Almeida, de Pindamonhangaba, São Paulo, sugeriu uma reportagem bem detalhada sobre a produção de própolis de abelhas apis e abelhas nativas. É uma pauta bem interessante, Eliel. Deixa com a gente. E hoje queremos dar uma saudação especial a todo o pessoal do Sindicato Rural de Nova Londrina, no oeste do Paraná. Eles estão ligadinhos na gente todas as semanas e fazem um trabalho muito bonito para o fomento do agronegócio na região. E continuem mandando suas mensagens. É muito importante para a gente. Receber isenção para agregar mais valor ao país. É exatamente isso que o setor de nutrição animal está buscando junto ao Congresso Nacional, com o pedido de desoneração do Piscofins para essa área. Um estudo realizado pela Asbram, em parceria com a Exalc, aponta que para cada R$ 1,00 isento, haveria um aumento de R$ 1,49 no PIB nacional. Então mostra que esse benefício vem para toda a população. E mais interessante ainda, com o aumento ou com a redução do imposto, a gente vai ter uma redução do custo para o produtor que vai investir mais em suplementação e vai conseguir aumentar a sua produtividade. A gente tem dois efeitos também extremamente interessantes, que é a redução do custo da cesta básica, e isso foi feito para diversas regiões do Brasil e diversos extratos de renda das famílias, mostrando que, claro, as famílias de baixa renda seriam mais beneficiadas com essa redução no custo da cesta básica. E um outro efeito extremamente positivo é a questão de você ter menos impacto ambiental, pois você vai produzir mais carne, mais leite, com os mesmos recursos, já que você aumenta a produtividade. Então também tem um benefício da redução das emissões da pecuária por quilo de carne ou de leite produzido. Atualmente, cerca de 800 empresas trabalham na área de suplemento mineral. Juntas, elas pagam 275 milhões em piscofins. Com a isenção do imposto, os ganhos se espalhariam por todos os elos da cadeia, desde o produtor, passando pelos frigoríficos e laticínios, até chegar ao consumidor final. Quando a gente olha a curva de venda em volume de suplementos minerais, ela está altamente correlacionada, quando a gente fala em importe, ao preço da arroba. Então, significa que tem uma relação entre valor de arroba e volume de mineral vendido. Porque, claro, a arroba é a moeda do pecuarista e ele usa esse câmbio, essa moeda de troca para fazer os seus investimentos. Quando você reduz o custo dos suplementos, e piscofins nós estamos falando de quase 10%, a gente vai ter um incremento no uso desses produtos. E é muito importante, que às vezes as pessoas não sabem, mas o que é produzido e vendido de suplemento mineral no Brasil, se a gente usar corretamente as doses que os animais precisam, todo o volume produzido dá para alimentar 100 milhões de cabeças, quer dizer, metade do nosso rebanho. Então, a gente tem um potencial enorme para crescer na suplementação e, consequentemente, melhorar a vida do produtor que vai produzir mais e melhor, aumentar a produtividade. Outros setores do agronegócio, como por exemplo defensivos, sementes e fertilizantes, já são isentos desses impostos. Com isso, a entidade tem buscado isonomia junto ao poder público, provando os benefícios que tal desoneração traria ao país como um todo. Na verdade, o que a gente precisa é mudar essa lei. Já tem alguns projetos de lei tramitando no Congresso. No ano passado, a gente teve um PL de 2019 que já teve o parecer favorável a essa desoneração pelo Senado. Por causa das eleições, esse trâmite acabou sendo suspenso. E o que a gente precisa é realmente colocar isso na pauta e fazer com que esses PLs sejam aprovados para a gente já trazer todo esse benefício para a população brasileira, de incremento de PIB, diminuição de impacto ambiental e, principalmente, redução no custo da cesta básica do consumidor. Com variedades mais produtivas e novas tecnologias para a mecanização do cultivo, o feijão calpi, queridinho dos nordestinos, vem ganhando cada vez mais espaço e protagonismo. De alta capacidade de adaptação dos grãos às condições climáticas e de baixo custo de produção, o feijão calpi tem se expandido do nordeste para outras regiões brasileiras. E para que isso se tornasse uma realidade, as ações conduzidas pelos Programas de Melhoramento Genético da Embrapa foram fundamentais. é através delas que, hoje, o mercado oferta um produto de muita qualidade. O Programa de Melhoramento Genético de Feijão Calpi tem uma grande importância para os agricultores, para os comerciantes e para os consumidores, que é o último cliente da cadeia produtiva, porque é com base nessas cultivares que os agricultores poderão ter um aumento na sua produção e, consequentemente, na sua renda. O comerciante vai ter um mercado garantido, seja um mercado para atender aos consumidores internos ou para exportação, e também a importância para as pessoas que irão consumir esse feijão, porque tem algumas características que são muito importantes, como a cor, a forma do grão e a qualidade nutritiva do grão. As plantas possuem arquitetura moderna, ciclo de maturação mais precoce e uniforme, além de grãos padronizados e de melhor qualidade genética, com alto valor nutritivo. As variedades biofortificadas têm grande importância e um impacto positivo na saúde da população. A gente poderia citar, primeiramente, as crianças, onde há alguns grupos que têm mais risco, principalmente as populações mais pobres, que não têm acesso a uma alimentação saudável. Então essas variedades irão contribuir para que essas pessoas tenham fortalecimento, principalmente com relação ao combate de algumas doenças, como a anemia, e fortalecendo o sistema imunológico. Então, por exemplo, para as pessoas mais idosas, o zinco é muito importante. Antigamente, que não tinha essas cultivares resistentes à doença, praga, isso dificultava muito a comercialização desses produtos. E agora, depois que a Embrapa lançou essa nova cultivares, a gente já tem uma maior aceitação no comércio, já tem maior controle de praga, doença. Então isso tudo facilita a nossa vida. A partir do momento que a gente começou a produzir o feijão, a vida nossa começou a melhorar. Porque quando você tem o feijão, você tem a venda, e a gente começa a melhorar um pouco pra gente. A gente vende pro fornecedor, ele vende pra merenda escolar, e é muito importante pra nós, né? Aí a gente fica feliz que vê a pessoa comprando o nosso feijão. A fim de garantir uma boa produção, o produtor primeiramente precisa cuidar do solo. Para isso, uma amostra do terreno é colhida e mandada para análise. O calpi pode ser cultivado em quase todos os tipos de solos. Os solos, de uma maneira geral, no Nordeste, são solos muito frágeis, né? De baixa textura, né? Ou seja, pequena quantidade de agregados, e estes agregados têm uma estabilidade muito baixa. Então é necessário que se faça um manejo bastante adequado. Ou seja, se possível, manejá-lo em sistema de plantio direto. Utilizar o mínimo possível da mecanização sobre a superfície deste sol. A fixação biológica de nitrogênio também é importante nesse cultivo. Uma vez que o nitrogênio é um dos nutrientes mais exigidos pelas plantas. Vale lembrar que sua deficiência limita a produtividade, principalmente quando falamos das regiões tropicais. 78% do que nós temos de nitrogênio, ele está no ar. Só que a forma como ele se encontra no ar, a planta não consegue absorver. E daí é que vem a relação da simbiose. Ou seja, bactérias do solo, elas conseguem fixar esse nitrogênio e fornecer para a planta. Esse fornecimento se dá através das raízes, onde as bactérias fazem a inserção nessas raízes. E à medida que vão capturando esse nitrogênio do ar, elas têm uma enzima que se chama nitrogenase. Que faz com que haja essa mudança desse nitrogênio, que é de uma forma indisponível para a planta, se transformar numa forma que a planta consiga absorver. Você terá uma planta mais sadia, mais resistente a insetos, mais resistência a doenças. Isso vai contribuir para que a sua produção seja melhor, fornecendo para a planta o nitrogênio que ela poderá absorver diretamente. A debulhadora é uma importante aliada para a rápida comercialização do calpi. Para se ter ideia, enquanto uma pessoa debulha 6 kg do grão a cada hora, a máquina debulha 30 kg em 7 minutos. A debulhadora de feijão verde é um equipamento que nasceu da demanda de um pesquisador, o Dr. Freire, melhorista em feijão, que me deu a ideia de desenvolver uma máquina. Visto que a mão de obra de debulha é muito onerosa, muito laboriosa, então a gente fez uma busca em outro equipamento no mercado e nada tinha. E eu achei no mercado americano uma de debulhar ervilha. Aí, então, desenvolvemos essa para feijão calpi. Para padronizar o produto, depois de debulhar, o próximo passo é limpar os grãos para remover as impurezas restantes. O trabalho facilitou muito, muito e é mais rápido e a gente não perde venda. Agora o cliente chega e já está no ponto. Só faz pegar e ele botou na sacola e ele errou. Você, que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, especialmente para você. A Matiçu da Minas inaugurou este mês a nova expansão do seu parque fabril. Com uma planta moderna, totalmente automatizada, ela segue os conceitos da indústria 4.0, englobando inteligência artificial, internet das coisas e robótica. O investimento deve representar um salto significativo na produção de suplementos minerais, além de núcleos e premixes. Em termos de produtividade, o que se faz em dois turnos, a gente vai fazer em um turno só. Então a gente tem uma economia em qualidade e não posso nem se falar. Porque a automatização, a indústria 4.0, que está muito na moda, é o que a gente está buscando. É a qualidade, eficiência e redução de custo. Então, a gente tem certeza que vai ser um investimento muito bem aplicado. A Matsuda, mesmo em meio dessa crise toda, ela não para, porque a gente sabe que tem que estar sempre investindo para estar bem posicionado para o futuro. Na hora que o ciclo virar, a rouba começar a subir de novo, o viseu começar a subir, a gente vai ter como atender esse mercado. Então a Matsuda está sempre investindo. É isso que você falou, né? O negócio é trabalhar forte na crise, para quando vier a fase boa de novo, estar na frente de todo mundo. Com certeza, porque se a gente quiser investir na hora que está bom, aí é tarde demais. Então a Matsuda tem sempre essa visão. Quando as vezes as outras empresas estão tirando no pé um pouquinho, a gente está acelerando. A gente ficou muito emocionado. Como o Léo disse, isso foi feito com raízes fortes dos nossos antepassados, a nossa avó, que ensina muita coisa para a gente, os nossos pais. E o nosso irmão tinha essa garra de seguir adiante, que todo mundo conhece. A nossa meta aqui é simples, nós chegamos a 50%. Agora, falta mais 50%. Então o caminho, eu sei que é um pouco longo, mas nós vamos chegar. Com vocês juntos, eu acho que chegamos mais rápido. Muito obrigado a vocês. O projeto demandou longa e minuciosa pesquisa para trazer ao país o que há de mais moderno no processo de fabricação. Em 2020, a Matsuda Minas já estava com essa demanda de planta totalmente tomada. Então o Leonardo conversando com a diretoria, a gente enxergou que a gente precisava dar um passo mais longo. E hoje a gente está trabalhando, as indústrias estão trabalhando com a indústria 4.0. Então a diretoria nos autorizou a buscar o que tinha melhor no mercado. Como a Matsuda sempre faz, a gente foi atrás do que existia de melhor no mercado. Foram dois anos de estudos, de novas embalagens, novos fornecedores, parceiros industriais que nos atendiam no que fosse necessário. É uma planta que te dá todo o relatório mensal, semanal, diário, por hora. É uma planta inteligente, ela se comunica. Então você intervém na planta de qualquer lugar que você está. E ela te dá todos os relatórios de defeito, de troca, de algum problema. Então é uma planta que você enxerga muito bem e muito automatizada e robotizada, como vocês viram. Uma planta que você toca ela com 12 funcionários. Uma planta que te dá... É uma planta dois em um também, Flávio. É uma planta de nutrição animal, que vai precisar de nossas linhas de proteínado, linha branca, de ureados. E uma planta que também é uma planta independente de premix, que vai produzir para nossas plantas e para nossos clientes. É uma planta totalmente vertical. Então o produto só sobe uma vez e quando ele chega embaixo, por gravidade, ele já está pronto. Uma planta que tem um coeficiente de mistura dentro dos padrões que a gente consegue dizer de excelência. São misturadores que te trazem uma mistura perfeita. Então isso vai garantir lá no campo o resultado final. Durante o evento, a diretoria da Matsuda reforçou a sua crença na força do agro e fez projeções otimistas para o futuro do setor. O agro não para e a Matsuda também tem esse compromisso com o agro. De continuar crescendo, de continuar inovando, levando cada vez mais novos projetos para que a gente ganhe competitividade e consiga levar todo esse benefício ao nosso produtor que precisa estar fortalecido nesse momento. Léo, essa parceria com a Matsuda Minas aí já vem de longa data e parece ser muito frutífera. É assim mesmo que vocês enxergam isso? Sem dúvida, viu? A família Matsuda e a família Samy, junto com a família Serize, acho que foi uma parceria de longa data e, querendo ou não, foi uma grande amizade, né? Conforme com o meu pai e com o Leonardo Serize e eu comigo, com o Leonardinho, com a Melissa e a família toda assim, mas sempre unida, a pessoa sempre com compromisso, sempre animada, com a energia. Conjunto com a Melissa, que é mais jovem que eu, e o Victor Samy, que também está na atividade, e o Eric Yuji, somos a terceira geração que já está toda a posto trabalhando com sempre a energia renovada. Melissa, você que também está sempre ajudando no backstage aí, eu imagino que organizar uma festa dessa não é fácil. Como é que está o coraçãozinho aí? Ah, está ansioso, né? Eu acho que a gente preparou muito esse momento, né? A gente desenhou isso para os nossos clientes, para as pessoas que acompanham esse negócio todo dia. Então, a gente está muito feliz de ter tudo pronto. E o Leo estava falando dessa coisa da turma jovem estar assumindo, como é que está sendo essa transição? A Matsuda é uma empresa com uma força familiar muito grande, né? Como é que está sendo essa passagem de bastão? Eu acho que a passagem de bastão, propriamente dita, é com muita... É mantendo a tradição, né? Os valores que a Matsuda foi fundada, os valores de trabalho que a gente tem, também de dedicação que a gente tem e trazendo essa evolução, né? É bem o tema que a gente está trabalhando esse ano nos 75 anos. É uma evolução, mas mantendo a tradição da Matsuda que sempre teve. As plantas, como qualquer ser vivo, necessitam de cuidados para sua saúde. O conceito de fitossanidade surgiu da necessidade de se estudar as doenças a fim de fazer a prevenção ou o tratamento mais adequado. Desenvolvida no século passado, a fitossanidade nada mais é do que a proteção de plantas aos ataques que as mesmas sofrem durante o plantio. Ou seja, o conceito evita que fungos, bactérias, insetos, plantas daninhas ou outro qualquer tipo de agente possam interferir na produção. Para vocês terem uma noção da importância do tema fitossanidade, a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu o ano de 2020 como o ano internacional da sanidade vegetal. E com que objetivo? Justamente de disseminar esse conceito de fitossanidade para o público em geral, para a sociedade e para os tomadores de decisão, mostrando o papel que tem a fitossanidade na segurança alimentar e na proteção do ambiente e da biodiversidade. Se pensando em eficiência e produtividade, a grande importância de ter plantas sadias no campo é justamente pelo fato do agricultor conseguir uma maior produção de alimentos numa mesma área. Então, numa mesma unidade de área, você vai aumentando a produtividade usando as tecnologias, usando o manejo das pragas e das doenças para evitar a abertura de novas áreas, para evitar o desmatamento. Já em termos de riscos, atualmente um problema que tem sido notado é a transmissão de fungos, bactérias, vírus e insetos de uma área infectada para uma área sadia. E isso é um grande problema para o setor. Isso se dá de que forma? Se dá através do trânsito de material vegetal contaminado. Então, a fitossanidade entra fornecendo subsídios para a legislação das importações e exportações desse material vegetal e também até em nível local mesmo, de uma propriedade para outra vizinha, a regulação do trânsito de material vegetal. Para auxiliar o produtor, a Embrapa Amazônia Oriental tem desenvolvido pesquisas sobre fitossanidade, estudando diferentes tipos de grãos, como por exemplo a soja ou então o açaí. E o objetivo é justamente melhorar o conceito de saúde da plantação em cada um deles. Nessas culturas, a gente vai nos plantios e estuda os problemas que estão acontecendo e desenvolve pesquisas para resolver esses problemas, para controlar o ataque de insetos, de doenças causadas por fungos, por vírus, bactérias de um modo geral. Como potência agroambiental, o Brasil cada vez mais tem o conceito de sustentabilidade como base para a produção agropecuária. É inegável que o Brasil é uma potência agroambiental. Especialistas deste mercado defendem que o atual caráter sustentável da produção rural brasileira consiste na força junto aos investidores, compradores e consumidores externos. Nesse contexto, a sustentabilidade aplicada aos negócios não se refere mais a uma inovação, mas sim a uma mudança na realidade produtiva. Esse conceito atrelado à ética e também à compliance deve estar intrínseca na estratégia e no propósito da companhia, no caso. Como exemplo mesmo, eu posso falar sobre o cenário atual mesmo, de que a preocupação por alimentos seguros e a segurança alimentar desencadeou uma preocupação e um interesse dos consumidores em entender qual é a origem e a rastreabilidade dos produtos que eles estão adquirindo. Esse fator, claro, ele fomenta o interesse de consumidores conhecerem mais a fundo a própria empresa quanto aos aspectos ambientais de produção e socioeconômico e desenvolvimento da região inserida, obrigando as empresas a enquadrar sua produção, praticamente, com os aspectos sustentáveis. E isso proporciona, claro, um valor agregado ao produto, gerando uma boa rentabilidade a esta companhia, independente do setor que ela se enquadra. Os conceitos de sustentabilidade devem ser vistos como um meio de desenvolvimento das diversas atividades agropecuárias. E ao desenvolver um projeto para o segmento, é preciso inicialmente entender qual a sua finalidade e seus possíveis impactos. Em qualquer organização, boas práticas atreladas aos aspectos de sustentabilidade são sinônimos de bons resultados, eficiência de processo, eficiência de produção. Especificamente para o agronegócio em si, a grande dependência de recursos naturais para o desenvolvimento dessas atividades, sendo impossível não atrelar todos os fatores ambientais e sociais nos projetos incorporados nesse segmento. Ao tratar de projetos para o agronegócio, o respeito ao tripé da sustentabilidade é de fundamental importância para avaliar os possíveis impactos ambientais, sociais e econômicos que este projeto vai trazer em seu desenvolvimento. Com isso, com essa correta gestão, a gente vai conseguir garantir o mínimo de impacto ambiental e o máximo de desenvolvimento social e econômico onde este projeto vai ser inserido. Um ponto que ajuda neste monitoramento é a utilização da tecnologia, que chegou de vez ao campo. Dessa forma, o produtor tem em mãos diversas informações que o ajudam a tomar decisões mais acertadas. Um exemplo simples é que, alguns anos atrás, a propriedade era vista como forma homogênea. Ou seja, se você precisasse fazer a utilização de algum insumo, ela era feita praticamente em toda a propriedade, sem diversificar as áreas em si. Ou seja, com o uso da tecnologia, hoje já é possível mapear quais são as demandas necessárias para cada área. Esse olhar independente gera eficiência em diversos aspectos da produção, como a não utilização de defensivos de forma necessária, né? Fertilização de formas necessárias também. A redução de uso de maquinário, reduzindo o consumo de combustíveis, reduzindo, consequentemente, a geração de gases de efeito estufa, que hoje é um grande problema para nós também. E sem falar da consideração da otimização do uso do recurso água. Outro conceito que está difundido no agro-brasileiro é o de bioengenharia. Ele consiste em tratar do uso de elementos biologicamente ativos associados a elementos inertes, visando alterar o mínimo possível as condições naturais das áreas. Em linhas gerais, a gente pode dizer que a bioengenharia proporciona aspectos positivos nos locais em que são implantadas, não se limitando somente aos fatores funcionais do projeto de bioengenharia inserido, mas também favorecendo o desenvolvimento do equilíbrio das condições ecológicas naturais da área inserida, ao qual propicia um aumento da biodiversidade local e da área em influência em que o projeto está sendo aplicado. A função paisagística também fica bem evidente neste tipo de solução, já que é baseada na natureza, o que permite o enriquecimento com a formação de novos componentes, estruturas e formas que integrarão a paisagem. Consequentemente, todo o aspecto socioeconômico fica evidente neste tipo de solução, com a correta gestão dos recursos naturais, além da economia de implantação e manutenção comparado às técnicas convencionais. Vale ressaltar que os mercados estão cada vez mais exigentes e que referência ao desenvolvimento sustentável atrelado à agenda de 2030 do desenvolvimento sustentável da ONU e também às práticas ligadas ao conceito ESG trazem ganho às empresas inseridas em determinados mercados, no qual se fortalece no que diz respeito à extensão de colaboradores das próprias empresas que valorizam o impacto em um propósito bem definido em determinada companhia. Mexendo com a cadeia de ponta a ponta, os clientes também estão cada vez mais interessados em adquirir produtos de empresas que possuem foco sustentável, o que mostra aumento na conscientização do público para problemas relacionados a este conceito. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Semana que vem temos um encontro marcado, ok? Até lá! Tchau! 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 Tchau!